Olá pessoal, eu sou Alex Fornari, para quem não me conhece, eu sou músico aqui em São Paulo, trabalho como Sidemam com Zezé de Camargo e Luciano há 15 anos, eu sou músico de estúdio e tenho um trabalho instrumental também. Hoje eu tô aqui para falar desses cabos Custom Collie. A Custom Collie, eu acho que eu posso dizer que é a primeira empresa Custom Shop voltada para se fazer cabos para pedalboards. Eu sou um grande entusiasta do assunto, eu mesmo até então confeccionava meus cabos, então eu tenho ferro de solda, tenho todos os tipos de alicates de corte e sempre fui atrás dos cabos e dos plugues, enfim. E eu também sempre comprei todos os tipos de cabo importados, cabos injetados. Para quem realmente procura diferença nesse assunto das pedalboards, a gente sabe que existem dois pilares muito importantes. Quando você constrói uma pedalboard, é evidentemente que a qualidade dos pedais é crucial. Em segundo plano você tem que ter um bom cabeamento de áudio e fonte de alimentação boa. Então esses são os dois itens que você tem que se atentar na hora de se montar uma pedalboard e a gente tem visto reviews de especialistas no mundo inteiro e todos são unânimes importantes nesse sentido. Em relação aos cabos, a maioria é favorável aos cabos soldados. Então essa é uma busca que eu venho tendo há muito tempo. Então me chamou muita atenção quando uma empresa brasileira se dedicou a fazer esses cabos e eu vou dizer que ao longo dessa minha experiência de mais de 35 anos tocando, eu nunca tinha visto um material com essa qualidade. Então vamos falar do que seria a Custom Collie. Bom, já disse que é uma empresa Custom Shop para cabos de pedalboard. O primeiro ponto que eu quero destacar é na sua durabilidade e na sua resistência. A gente que usa pedal e sempre numa pedaleira você tem lá de 6 a 10 pedais ou mais, a gente morre de medo desses cabinhos quebrarem no meio do show. Aqui eu vejo que pela forma como esse cabo é montado, eu diria que é praticamente impossível esse cabo quebrar. Aí tem algumas especificações técnicas que o fabricante me disse, como taxa de capacitância de 34,3 UF para 20 centímetros de cabo. Isso é uma coisa que altera a parte de agudos, a passagem das frequências. Eu não sou técnico nesse assunto e não sei explicar o que isso realmente significa, mas talvez alguns de vocês entendem bem desse assunto e vão saber do que eu estou aqui falando no momento. Os cabos são revestidos de silicone e são blindados, então é praticamente impossível aqui dentro os cabos se encontrarem, que esse é um outro problema. Os cabos quando eles se encostam o sinal é totalmente anulado e esse problema não existe. Esse cabo aqui é muito fino, é um cabo da Belden. Isso é muito importante porque a gente vê cabos de pedalboard pequenos, que você tem que ligar um pedal a outro, mas são cabos grossos. Então isso é ruim para a flexibilidade e também para a resistência do cabo, porque ele acaba quebrando justamente aqui nas juntas. E aqui se você for ver, esse cabo tem dois tipos de retrátil. Tem um retrátil aqui, vermelho, que ele passa por dentro e esse outro preto aqui. Então o cabo ele não tem como quebrar aqui. Então o primeiro ponto é que é um cabo muito confiável, muito resistente. Esse é o ponto número um. Eu estava então, estava então com a minha pedalboard com esses cabos aqui que eu comprei de uma empresa chinesa, que são cabos muito bons. A China também produz coisas custom shop. Eu já tive cabos injetados, como esses daqui. Eu fabrico alguns, como esses daqui. Eu mesmo faço. Então o que que eu fiz? Essa pedalboard que vocês estão vendo, ela estava então, até então, cabeada com esses cabos aqui. Ok? Soldados e tudo mais. Eu peguei um RC Looper da Boss, que eu quero fazer o teste mais isento possível, mais honesto possível. E as conclusões vocês que vão chegar. Eu gravei alguns loops de guitarra, nesse pedal, nesse pedal. A guitarra usada foi a minha NT Signature. Ok? A guitarra de todas as amostras foi feita com esse instrumento. Então eu gravei alguns loops de guitarra. Depois eu liguei esse pedal na minha pedalboard, com os cabos antigos. e gravei os sons e gravei as amostras de som diretamente no Pro Tools. Depois eu troquei todos os cabos, coloquei os cabos da Custom Colley e disparei de novo esse loop no Pro Tools. Então no Pro Tools o que que eu tenho? Eu tenho a amostra da minha pedalboard com os cabos antigos, os sons, e os mesmos sons com a Custom Colley. O vídeo a seguir, ele vai mostrar para vocês as diferenças de áudio que existia na minha pedalboard com os cabos antigos, que vai estar descrito como Standard, e a modificação com a Custom Colley. Eu já vou dar aqui um spoiler. Alguns sons, e para isso eu usei um plugin chamado Master Meter. Esse Master Meter, ele consegue calcular exatamente quantos decibéis aquele Wave tem. Então, alguns sons eu tive um ganho de 7dbs. Outros sons, principalmente os High Gain, os sons com Drive. Além de um ganho de volume, eu tive também um ganho de brilho, de alta frequência. E alguns sons, uns sons muito clean, muito, como é que eu vou dizer, dinâmicos. Não existe muita diferença nem de volume nem de timbre. Mas os sons com compressor tem uma diferença muito grande de volume e de timbre. Os sons crunches tem diferença de volume e de timbre. Os sons High Gain tem diferença de volume e de timbre. E isso aí vai estar tudo explanado nesse vídeo que vocês vão ver a seguir da amostra, que é bem didática. Então, tentei fazer com a maior isenção possível, a maior honestidade para você ver. Realmente há diferença entre um cabo e outro. Cabo não é tudo igual. E aí 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 . 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 Bem, então tecnicamente vocês puderam ver que esse esse vídeo que acabou de passar, ele mostra toda a diferença. Você vai evidentemente no ouvido perceber isso, eu aconselho de você assistir esse vídeo com um fone de ouvido, ou se você tiver um estúdio, assistir no seu estúdio para você realmente conseguir distinguir a diferença dos timbres também, além do volume. Então você viu que teve alguns samples de guitarra que realmente foi discrepante a diferença. A diferença, quando eu digo, é que no caso da Custom Collie, a diferença foi para melhor. Então foi essa forma como eu achei a mais honesta e isenta possível. Bom, a Custom Collie, por ser uma Custom Shop, você pode encomendar os seus cabos, que é só para pedalboard, ele não faz cabos de instrumento, então você pode encomendar nos tamanhos que você precisa. Então, se tem uma pedalboard que um cabo precisa ter 20 centímetros, outro precisa ter 30, o outro 35 ou 27, então o Fernando, que é o responsável pela Custom Collie, ele consegue manufaturar para você os cabos na medida que você precisa. Se o plugue você quer chato, se você quer o plugue reto, é uma empresa que está sediada na cidade de IBI, em Minas Gerais, ok? Agora eu vou passar aqui e deixar todos os contatos, o contato Instagram, que é arroba Custom Collie, Facebook Custom Collie e o WhatsApp da empresa para você entrar em contato diretamente. Bom, o meu parecer foi que eu tive um ganho muito grande, primeiro pela resistência desse cabo, pela durabilidade que eu tenho certeza que ele vai me proporcionar, por ser um cabo que eu acho que dificilmente ele vai quebrar. Eu vejo que é praticamente impossível um cabo desse, da forma como ele é construído, ele se quebrar. E a diferença que eu tive mais volume e frequências que até então eu não tinha na minha pedalboard, eu sou um cara muito chato, muito criterioso, já se passaram muitos cabos nessa pedalboard, essa que eu uso em shows, eu tenho mais três pedalboards aqui, uma para estúdio, uma menor, enfim. Eu sou um cara muito entusiasta desse assunto, eu sei que esse vídeo na verdade é um vídeo técnico para os guitar nerds como eu, assim como o Fernando, que também é um guitarrista, o dono da Custom Collie, que é um outro cara tão chato quanto eu nesse sentido. Então, eu quero agradecer o fato da Custom Collie ter me procurado para fazer esse review, dizer que realmente eu estou muito satisfeito com o resultado e vocês podem tirar suas conclusões, tá bom? Um grande abraço para todos e obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.